Então vamos aos destaques da newsletter, genial, bom dia. 5G na pista, meu povo. Nesta quinta-feira foi lançada a rede 5G na capital paulista. A Ericsson, provedora de infra de 5G para Tim Vivo e Claro na cidade, forneceu às operadoras equipamento para implementação. Bairros como Itaim e Bibi já estão com o sinal 5G disponível, mas para utilizar os serviços, os usuários precisam ter um aparelho e chip compatíveis com a tecnologia. A cobrança do serviço se dá pelo uso dos dados. Ainda sobre Telecom, as grandes operadoras entraram com uma liminar para suspender os preços propostos pela Anatel na remuneração do serviço de roaming, que serve para garantir que o usuário continue com rede disponível, mesmo quando não estiver em sua área de cobertura. Para isso, uma segunda operadora empresta sua rede e é remunerada por essa prestação. As operadoras que contestaram consideram que a remuneração é muito baixa para o serviço e o impasse pode gerar revisão na venda dos ativos da Oi Móvel. No tema saúde, a Câmara dos Deputados aprovou o fim do rol taxativo da ANS, a lista que define os procedimentos que devem ser cobertos pelos planos privados. Antes, os planos precisavam cobrir apenas o que estava ali naquela lista. Com o fim do rol taxativo, as operadoras podem precisar cobrir outros tipos de procedimento que tenham indicação médica, o que deve encarecer os planos de saúde e diminuir a base de beneficiários pelo aumento do preço. Sobre balanços, a Embraer encerrou o trimestre com lucro líquido de R$ 372,6 milhões, queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado é atribuído a entregas menores na aviação comercial e diminuição da receita proveniente de defesa e segurança. Já a Apriu, a antiga PetroRio registrou lucro líquido de R$ 141,3 milhões, crescimento de 78% na base anual. A receita líquida foi recorde com R$ 377 milhões e o EBITDA ajustado aumentou 105% para R$ 257 milhões. Ambos os números são em relação ao mesmo período do ano passado. Por fim, a Eneva vai reunir seus debenturistas no próximo dia 12 de agosto para pedir perdão por descumprir o compromisso da sua quinta emissão e pedir autorização para deixar de operar ativos relacionados à geração de energia por meio de termoelétricas. Se conseguir as aprovações, a empresa vai pagar remuneração extraordinária aos seus credores. Estes foram os destaques da newsletter. Genial, bom dia. Se você ainda não é inscrito, tem ali no chat o link para você se inscrever e receber até às 9 da manhã, todo dia útil, notícias sobre o mundo corporativo, macroeconomia, fechamento de mercado do dia anterior e criptoativos também. Tchau. Tchau. Tchau.